Busch Baby World, um mundo de encantar Mil aventuras tu vais adorar Com a Kojo, Mimimice e diversão sem parar Com a Tiki e a Nisha tu também vais brincar Eles mexem os olhos, orelhas a banar Tentei a princesa, emoção a dobrar Busch Baby World Diverte-te com os Busch Baby World da Concentra